Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadoras aqui presentes, comunidade que está aqui na galeria conosco, comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara, internautas, bom dia a todos. Quero começar a minha fala aqui, em cima de uma reunião que aconteceu lá na região do Parque Meia Lua. Gostaria que fosse colocada a primeira foto. Essa reunião aí foi a primeira reunião de grupos do orçamento participativo que aconteceu lá no Lagoa Azul, Jardim Conquista, no dia 7, dia 4. Dia 4 foi no Jardim Conquista e Lagoa Azul. Então, esse orçamento participativo é um programa do governo nosso, onde envolve a comunidade a estar discutindo os problemas maiores que existem na sua região, no seu bairro, então, para que também a participação da comunidade nesse governo. Próxima foto. Essa foto aí foi na região do Cepinho, estive também com o meu pessoal lá, também esteve presente alguns assessores da vereadora Rosa Gaspar. Essa reunião aconteceu no dia 7, ali no Rio Abaixo, no Cepinho, onde também esteve a participação do presidente da sociedade, da Associação de Moradores do Cepinho. Próximo slide. E esse slide aí, eu quero chamar a atenção, estiveram em meu gabinete essa semana alguns moradores ali do Bandeira Branca 1. E essa rua aí é a rua Rafael Ribeiro, também tem a rua Luiz Gonzaga, paralela a essa, que ela está sem pavimentação. Então, quero chamar a atenção aí da Secretaria de Infraestrutura, que somente estas duas ruas estão sem pavimentação, e a população dessas ruas estão sofrendo devido à falta de pavimentação. É vãs escolares que não conseguem subir devido ao decrível da rua, e também na época de chuva é muito incômodo para aqueles moradores. Então, você aí do Bandeira Branca 1, sábado, às 10 horas da manhã, estarei aí com a minha equipe fazendo uma reunião aí nessas duas ruas, rua Luiz Gonzaga e rua Rafael Ribeiro. Então, nós estamos aí com vocês às 10 horas da manhã, a pedido dos moradores, fazendo essa reunião aí para a gente estar enviando uma documentação à Secretaria de Infra para que possa estar olhando com olhos diferentes aos moradores ali do Bandeira Branca 1. Próxima foto. E essa foto aí foi domingo passado agora, 20º concurso de karaoke da colônia japonesa aqui do Estado de São Paulo. Estive lá prestigiando o evento, tiveram vários deputados participando, tiveram também alguns vereadores aqui da nossa região lá, prestigiando esse grande evento que é realizado aí no Estado de São Paulo pela colônia japonesa. Esse evento, ele tem a participação da União Central, a União Paulista, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, eu quero parabenizar aí a colônia japonesa por esse grande evento, 20º concurso de karaoke do Estado de São Paulo. E também, na parte da tarde, nesse mesmo domingo, eu estive ali na região do Cepinho, Café com a Chevere. Então, teve alguns representantes da Chevere, pessoas envolvidas da comunidade, o representante da Associação de Moradores, o Marcelo, juntamente com várias pessoas da comunidade, Café com a Chevere, falando um pouquinho da empresa e os benefícios que futuramente a empresa irá trazer para aquela região. Então, nós estivemos conversando com o representante da Chevere, pessoas de empresas contratadas, e foi muito legal que a comunidade participou deste evento, Café com a Chevere, foi o segundo evento Café com a Chevere ali na região do Cepinho. Logo então, que a empresa está sendo instalada, e com certeza, muitos benefícios trará para aquela região. Próximo slide. Esse slide aí, que ela chama a atenção de todos, nós já havíamos falado aqui no ano passado, é um incômodo muito grande para aquelas crianças ali do Lagoa Azul. A pedido dos moradores, eu pessoalmente estive lá acompanhando. Então, os próprios moradores fizeram uma reivindicação, fizeram uma listagem, de aproximadamente 26 a 30 crianças que ainda não se dispõem do ônibus escolar para que façam o transporte dessas crianças. Então, eu, com certeza, durante o meu mandato, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. É inadmissível a gente deixar aí crianças da rede pública de estudo andarem mais de um quilômetro a pé para ir até a escola. sendo que o ônibus do estado de São Paulo ele faz o mesmo trajeto, ele vai até o Lagoa Azul, bairro do Poço, e na volta ao entrar, na volta, ele adentra dentro desse bairro aí, dando também carona a essas crianças. Então, existe a lei, a lei ela fala que é mais de dois quilômetros, mas a gente tem que ver com um olhar diferente. Não é porque existe a lei que a gente vai deixar de reivindicar aquilo que a população exige. Novamente, essa semana eu fiz um requerimento onde foram assinados vários vereadores dessa casa, assinou junto esse requerimento, esse ofício, para que a Secretaria de Educação, ela tome devidas providências para que atenda melhor as nossas crianças. Essas crianças são crianças de aproximadamente seis, sete, dez anos, que faz ali o estudo na Beatriz Junqueira. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção do Poder Público, quero chamar a atenção da Secretaria de Educação, para que tenham um olhar diferente às nossas crianças. Eu estive lá pessoalmente e com certeza, existe a lei? Existe. A gente vai tentar mudar para que as crianças sejam atendidas. E da mesma forma, eu volto a falar aqui também às crianças lá do Jardim Conquista. Ainda existe criança que não está sendo atendida pela rede pública por esses ônibus para que possam fazer o transporte dessas crianças. Tem lá crianças que pegam ônibus e ainda tem crianças este ano que não pegam ônibus. Então, eu e a minha equipe já começamos lá semana passada, estamos fazendo levantamento de casa em casa do Jardim Conquista para que nós possamos ter em mãos relativamente todas as crianças que não se dispõe desse benefício que é o ônibus para transportá-lo até a escola. Então, assim que tivermos essa relação na mão, nós vamos fazer um novo documento para enviar à Secretaria de Educação. Eu, pessoalmente, estou marcando uma reunião com o Secretário de Educação para que nós possamos tratar desse assunto. Porque são pequenos detalhes que, com certeza, vão fazer a diferença na vida dos nossos cidadãos, principalmente as nossas crianças. Então, quero chamar a atenção de você, morador do Jardim Conquista, você, morador do Lagoa Azul, que nós estamos tomando devidas providências naquilo que for possível para que nós possamos estar sensibilizando a Secretaria para estar olhando com um olhar diferente a essas crianças que hoje precisam desse transporte. Eu estive vendo a lei, essa lei é do prefeito Marco Aurélio, que ela fala claramente a mais de dois quilômetros. Mas, tudo bem, eu concordo que existe a lei, mas eu faço a pergunta, será que nós não podemos mudar essa lei? Eu estou fazendo aí uma indicação ao prefeito e também estou conversando com o jurídio dessa casa para que nós possamos tentar fazer a mudança nesse artigo para que essas crianças mais de um quilômetro ele seja beneficiado. É muito fácil e é muito tranquilo para um adulto fazer o percurso mais de um quilômetro, mais para uma criança, uma criança aí de seis, sete anos. A mesma força que um adulto tem, a criança já não dispõe dessa força. Então, eu acho que é uma sensibilidade muito grande de nossa parte, a gente está olhando aí com olhos diferentes para que nós possamos estar aí atendendo os moradores do Jardim Conquista e Lagoa Azul para que essas crianças sejam atendidas da melhor maneira possível com relação à educação. Então, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos nossos companheiros vereadores. Se vocês não assinaram ainda, com certeza, meus assessores vão estar levando até vocês esse requerimento, essa indicação para que juntos nós possamos estar assinando e estar aí enviando à Secretaria de Educação para que disponha desse serviço, desse benefício a essas crianças desses bairros Lagoa Azul e Jardim Conquista para que sejam bem atendidos. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, você que nos acompanha em casa, internauta, telespectadores, um bom dia a todos.